Fala aí gurizada, tudo tranquilo? Estamos aqui em Buenos Aires, a gente vai ficar por três dias aqui esperando uma moto que vai ser entregue aqui pro Diego do Helped Bikers, ontem a gente dormiu num posto da YPF, o Diego dormiu na van, tá tudo bem comigo, tô me recuperando, vou mostrar o braço aqui, sujeira do negócio, tá, tô meio roxo ainda, mas tô bem, cara. E... falar hoje sobre uma notícia triste aí que a gente recebeu, né, o falecimento do Tassouza Raider, quase... aí tá, a cabanha que a gente alugou pra ficar três dias aí, que show, né. Gurizada, muito triste, tá, fiquei realmente surpreso, é uma notícia que a gente lamenta muito, e eu tô postando esse vídeo aqui só pra me solidarizar aí com os familiares e tal, mas se bem que a gente não vai ter contato com eles, mas enfim, gurizada, é um troço que pesou bastante, cara. Hoje o dia foi... foi pesado, assim, depois que eu acabei sabendo, né, a Sousa é uma baita figura, a gente conversou algumas vezes, né, pela internet, e é um cara que... enfim, cara, é um cara, é uma pena mesmo, uma perda lamentável, gurizada. É isso, tá, eu sei que vocês criam alguns vídeos mais... mais longos, mas... Eu vou postar detalhes de toda a viagem, de tudo que aconteceu, do acidente, tudo mais, tudo depois com calma, nada de fazer coisas apressadas, né, a gente aprendeu uma lição valiosa nessa viagem, e eu pretendo compartilhar aí com vocês. Então é isso, gurizada, a gente se fala.